Fala galera, passando aqui rapidinho para aquele nosso recado, beleza? E hoje eu vou te falar o seguinte, cara, faça tudo aquilo que você pode enquanto você pode, meu irmão. A palavra viver em sua integralidade hoje está se tornando cada vez mais raro porque as pessoas só estão existindo, beleza? Existindo para uma rotina, muitas das vezes falida, que não vai te projetar a futuro algum. Então está na hora de mudança, meu irmão, está na hora de entrega, de fazer acontecer, beleza? Martin Luther King tinha uma frase muito bacana que ele falava o seguinte, se o homem não descobriu ainda porque morreria, ele não está pronto para viver, beleza? Então vamos fazer acontecer, se move, beleza? E aí eu pergunto para você, o que que te move hoje? O que que te levará a um futuro de abundância, beleza? Lembre-se, Deus projetou para nós vida em abundância, vida em abundância no financeiro, na família, no trabalho, beleza? Então tamo junto e seguimos atirando com força.